E de acordo com a Defesa Agropecuária do Rio Grande do Sul, a nuvem de Gafanhotos continua a 130 quilômetros de Barra do Quaraí, região de fronteira. A situação é monitorada pelo órgão que avalia também um plano de emergência. A equipe do Canal Rural consultou a Acroplife Brasil, entidade que reúne 35 empresas das áreas de defensivos químicos, biológicos, germoplasma e biotecnologia, que informou que no momento não existe defensivo químico nem biológico registrado no Ministério da Agricultura para controlar essa espécie de gafanhoto. A Andresa Martinez, gerente regulatório de defensivos químicos da Acroplife Brasil, comentou o assunto. Dá uma olhada. Bom, é importante frisar que no Brasil não há um produto registrado especificamente para o controle do gafanhoto que neste momento assola o território argentino. É importante lembrar que defensivos químicos são registrados para a cultura e para as pragas que assolam aquela cultura, e para qual o defensivo químico se mostra eficiente. Assim, também eu posso dizer que não há produtos biológicos registrados para o controle deste gafanhoto. Sendo assim, o Ministério da Agricultura decretou o estado de emergência no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul para um eventual ingresso, então, da nuvem de gafanhoto no território nacional e aí traçar planos para a contingência dessa praga. Nesse caso, a indústria foi consultada pelo Ministério da Agricultura e a Acroplife está trabalhando extensivamente com as suas empresas associadas para entender quais produtos se mostrarão eficaz para o controle deste gafanhoto. Obrigado. 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 Obrigado.